E Nicole, nós seguimos por aqui em frente à quinta delegacia de polícia, onde eu estava trazendo aí as principais ocorrências de hoje. Neste momento acabou de chegar um caso aqui que a gente destaca pra você aí que está acompanhando o Def Alerta de hoje em primeira mão. Nicole, um homem em surto psicótico, né? Até então a primeira linha aí de investigação, já que o fato aconteceu nesse momento. Eu conversei com uma das pessoas aqui, das vítimas. Este homem que é morador, um homem em situação de rua, ele teria tido um surto psicótico e saído ali num estacionamento da 716 Norte, apedrejando vários veículos. Há pouco, nesse instante, pouco menos de 10 minutos, eu fiz as imagens, Nicole, porque a todo momento aqui na quinta delegacia de polícia, a gente está acompanhando aqui a movimentação dos policiais, temos imagens aí também que eu mandei para vocês agora, da quantidade de proprietários de veículos que foram atingidos por este homem. Essas imagens que já estão rodando aí, né, mostram então esses proprietários desses veículos chegando. Muitos já entraram aqui para serem ouvidos, alguns estão esperando aqui para poder, né, dar os esclarecimentos. Só para quem está em casa entender, este homem, Nicole, o suspeito, ele já foi detido. Há pouco ainda, quando eu entrava aqui com você com outro assunto, estava ao vivo, ele passou aqui e estava preso, então já foi preso, né, pela polícia militar. Eu vou chamar aqui agora um dos motoristas que teve o carro apedrejado. Pode vir aqui, por gentileza, a gente vai falar aqui agora ao vivo, no Def Alerta, com a Nicole, é o Clever. Clever, eu queria que você explicasse para quem está em casa acompanhando aí para a gente, vendo essas imagens, o estado, né, que o seu carro ficou, esse carro vermelho que está aí, outros carros também, todos os carros ficaram destruídos, a parte da frente, a parte de trás ali, o para-brisa. Então eu queria que você explicasse para a gente como que foi, você percebeu toda essa confusão, esse cara, esse homem em situação de rua, tem costume de ficar ali próximo a essa quadra? Boa tarde. Boa tarde, tudo bem, pessoal? Então, a princípio, sim, ele já frequenta ali o espaço, né, a área que a gente trabalha ali, é um espaço comercial, é um prédio comercial, a gente trabalha ali, a gente faz ali, passa a semana toda naquele espaço, e aí tem um estacionamento público ali na frente, a gente coloca os carros, a gente percebeu os gritos na rua, já é normal, já é praticamente todo dia, é rotineiro isso acontecer, eles ficaram gritando ali na rua, os moradores de rua, inclusive, vem aumentando os índices de moradores de rua ali naquela região, e aí a gente achou normal a princípio, mas a gente começou a ter barulho de vidro quebrando, que era vidro de carros. O cara, foi mais de 10 carros quebrados, né, além de ter carros com pessoas dentro, tá, então quando eu subi ali, eu fico no subsolo, eu subi e vi ele com as pedras nas mãos, eu corri para cima dele, ele jogou a pedra, só que não atingiu, a pedra passou longe, e aí tive que contê-lo, mas a princípio é isso, é assustador, é um momento bem complicado para a gente, porque vai além do bem materiais, tinha pessoas, como falei, envolvidas, eu imaginei criança na hora, eu vou ser pai agora, no próximo mês, se Deus quiser, tudo certo, e aí, na hora eu só pensei nisso, famílias, famílias, eu saí correndo para conter ele, é tanto que ele estava num surto tão alto, que para conter ele, foram nove policiais ali no chão já, nove policiais, então é isso, a perigosidade está aumentando naquela região nasa norte, eu acho que em Brasília toda, eu venho percebendo isso, estou em Brasília faz 12 anos, nunca vivi tanta insegurança como estou vivendo agora. Pois é, então eu acompanhei até, inclusive, Nicole, você que está em casa nos acompanhando, o momento que os policiais chegaram aqui em uma viatura com esse homem, eu vi que realmente houve uma dificuldade dos PMs conseguirem conter ele e levar ele aqui para a delegacia, nesse primeiro momento então ali, foram os moradores que vocês que viram, chamaram a polícia, a polícia chegou rápido, como que foi ali até esse momento de conter ele para ele ser preso? É, foi bem complicado, como eu te falei, foram nove policiais para conter ele e colocar o Gema, então para conter ele de fato sem policial foi bem complicado, teve que usar a violência, infelizmente, das próprias mãos ali para conter ele, é claro, ele existe uma defesa, até porque ele poderia atingir alguém, como eu falei, ir além dos carros, é hipocrisia falar que eu não estava preocupado com o meu carro, mas vai além do carro, então foi isso, a gente ficou realmente desesperado, tudo muito rápido, assim, lembrar de detalhes, eu não vou conseguir lembrar porque a minha olhada fixa nele, era pegar ele para a área, aí ele conter ele, e é isso, a gente fica, foi bem conturbado, tudo muito conturbado mesmo. Como estávamos falando aqui, não tiveram pessoas que foram machucadas com toda essa atitude truculenta desse homem, mas ficam os prejuízos, a Nicole está nos perguntando aqui sobre a questão do prejuízo, agora que fica para o motorista, para você, no seu caso você tem seguro, como que fica essa situação? A princípio, o que eles falam aqui, que o seguro pode cobrir ou não, fica uma incerteza, a gente não sabe de nada, então, fica cheio de dúvida na cabeça, ninguém sabe explicar, a gente ainda está fazendo o boletim de ocorrência, a gente vai chegar nesse ponto, mas a princípio o seguro cobre, é claro, com todos os devidos ali que já é acordado pelo contrato de seguro, e além disso também existe uma comunicação aqui dentro de que o próprio governo irá ajudar, não sei dizer de verdade, não sei como é que vai ocorrer isso, mas é como eu falei no princípio, vai além do prejuízo do carro, é o prejuízo realmente da saúde mental, a gente fica muito preocupado com a insegurança que está tendo aqui no nosso IDF. Perfeito, muito obrigado por sua participação aqui conosco, Cléber, só então atualizando aqui, Nicole, tem informação que ele passou para a gente, que eu apurei aqui nesse exato momento, como eu disse, os motoristas estão chegando, há pouco eu estou vendo ali que está chegando um outro veículo, e a gente vê que os carros chegam e de imediato você já percebe ali que está com o parabrisa quebrado. Até o momento, pelo menos 10 carros foram identificados com danos, depois desse surto psicótico desse homem em situação de rua. Nesse momento aqui, Nicole, eu já estou avistando aqui 5 carros, 5, as imagens que eu fiz há pouco aí, mandei para vocês, é de apenas alguns, e todos tiveram esses danos aí do parabrisa completamente quebrado. Claro que, Nicole, deve ter circuito ali, é um local que a gente sabe que tem muitas câmeras, é um local que tem residencial ali da 716 Norte, mas também tem comércio, então, já já, com toda certeza, a gente está aqui apurando, eu estou buscando aqui imagens, a gente com certeza deve ter imagens ali, câmeras, né, Nicole, que devem ter registrado esse momento, para a gente ver até esse momento de tensão e medo, que passaram todos esses moradores e esses motoristas, né, Nicole? Tchau, 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 Tchau.